Atenção, torcedor, atenção, torcedor, a bola rolando, começa o jogo. Deixa pra sair, André. Vamos lá, Paier, boa finta, Rayan pediu a bola aberta lá à direita. Vem Puma, fechou no segundo pau, Rayan, cruzamento pro Emerson. Ela vai sobrar pra ele, bateu, salvou o goleiro, rebote, bate, salva de novo. Rebote é do Galdame, esforçou legal, de novo com Puma, vai passar o PH, segura Puma. Passou o PH, ele driblou pro meio, batido um gol, batido um gol, batido um gol. Soltou o goleiro, é gol! Gol! É do Vasco! Emerson Rodrigues! Ele aproveita o rebote da falha do Marcos Felipe. Autorizado, Paier, 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 Paier! Gol! Do Vasco! Paier! 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 Aqui em São Januário! Boa inversão, girou o jogo, bola com áreas, levantou pra área, o toque de cabeça, pra defesa do Jardim. Tranquilão, tranquilão, Puma, pelo meio tem Rayan, a bola é pro Puma, ponta direita Puma, levantou pra área, cocal de cabeça, pega Marcos Felipe Zidro. Pra contar esse ano, procura opções, trabalha pelo meio, Everton Ribeiro, tem que marcar, Everton bateu, pega Léo Jardim. Aqui na direita tem o Puma, pelo meio tem o Piton, recebeu o Piton, inverteu bem, pro Puma, o Vasco chega muito bem, partiu o cruzamento, pro Rayan, pra fora! Recuada, sai do gol, Léo Jardim, ligado, bate pra frente, o Puma não tá impedido não. Toca bem de cabeça pro Galdames, ajeita bem o lance, pra Paier, bate Paier, bate Paier, é gol! É gol! Golaço! Gol! Do gigantesco clube de regaço! Recebe de volta, vem Paier, faz o passe por dentro pro Rayan, pediu Puma, recebeu, tá na área, pé esquerdo, bateu! É errado, briga pela bola, recupera o Galdames, deu o bote errado, ela sobra pro Cauli, primeira chance do Bahia no jogo. Dentro da área, o drible saiu, a batida pra fora, direto pra fora. Trabalha de novo na direita, com Everton Ribeiro, passe na ponta pro Ademir, marcação em cima do Piton, Ademir cruzou pra área, o toque de cabeça! Gol do Bahia, aqui em São Januário, toque de cabeça por ali do Luciano Rodrigues, diminuindo o jogo. Sai jogando o time do Bahia, Canu, na frente do Maxime, perdeu, não ouvi nada, vamos lá Alex Teixeira! Paier, Alex, paier, paier, não! Everton Ribeiro pro Tassiano, a chance do Bahia! Ademir! Não permite nenhum tipo de erro, partiu Everton, Nel Jardim! Traz Canu, vai levantar, forçou o passe na área! O cruzamento, Nel Jardim pra fora! Milagre!